Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Viva Mais Receitas. Muito prazer, eu sou Fernanda Quatroc e hoje eu trouxe um colorido especial lindo para a sua salada de macarrão. Nós vamos precisar de... Meia xícara de chá de parmesão ralado. Para começar, nós vamos cozinhar o nosso macarrão. O que a gente precisa? Colocar a água em uma panela grande. E o sal. E depois disso, nós vamos deixar ferver. Levantou a fervura, nós vamos colocar o nosso macarrão. Então a água já ferveu, nós vamos colocar o macarrão. Aqui eu tenho água fervida com sal, hein? Aqui é o macarrão gravatinha. Vou dar uma mexidinha para não grudar. E nós vamos deixar cozinhar por aproximadamente uns sete minutinhos, até que ele fique bem al dente. Sabe qual que é esse ponto? É aquele ponto mais firme na mordida, que você morde e ele ainda está bem durinho, tá? Pronto, já chegamos aqui no ponto do nosso macarrão. O ponto perfeito para a nossa salada. Vamos ver se chegou mesmo? Está quentinho, ó. Que delícia! Está super al dente, bem firminho na mordida. É esse ponto que a gente quer. O que eu vou fazer? Eu vou escorrer no bowl, deixar esfriar. Enquanto ele esfria, nós vamos preparar o nosso molho pesto. Agora eu vou colocar no liquidificador o óleo, para a gente começar o nosso pesto. Gente, o óleo Vita Livre de girassol é rico em ômega 6 e vitamina E. Eu adoro usar esse tipo de óleo no preparo de temperos, molhos, preparações cozidas. Experimenta aí, hein? Que eu aposto que não vai mais sair da sua cozinha. Já temos uma xícara de óleo aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. A ordem não altera nada a receita, tá? Então você pode ir alternando eles. Agora é só bater tudo muito bem, até triturar todo o manjericão. Olha a cor desse pesto. Vamos cimentar? Ai, porque na cozinha a gente tem que cimentar tudo o que a gente faz. Vamos ver se ficou gostoso. Que delícia! Agora é só misturar tudo na salada junto com o macarrão. Vamos lá? Agora é só colocar o pesto e muito parmesão ralado pra ficar bem gostoso. Agora chegou a hora, sabe o quê? De se divertir na cozinha. Mexendo tudo muito bem. Dá uma dançadinha, se diverte aí. Porque essa salada é colorida no seu prato e eu tenho certeza que você vai amar. E eu aqui, ó, com esse cheirinho do veja hora de cimentar. Aqui tem sabor, vitamina, carboidrato, uma refeição completa pra você e super fácil de preparar. Se você curtiu, deixa o seu like e comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber que essa receita, a nossa receita, está aí na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí